Tem búfalo por toda parte, mas não é o Globo Rural não, gente, é só uma pista do lugar por onde anda o Paulo Vieira. Uma ilha bonita, com muita história e gente animada e divertida. Avisa lá que eu vou. Cheguei na ilha de Marajó, Pará, uma das maiores concentrações de búfalos do planeta. E eu vim realizar o meu sonho de andar num bicho gigante, que eu não posso andar a cavalo. Eu não tenho nem qualquer cavalo que não aguenta, que é um bicho gordofóbico, que não aguenta muito peso. Mas tem esse bicho aqui, maluco, que eu sou uma pluma, eu sou um pichico, uma Carla Dias. Então se preparem, porque nesse episódio eu vou fazer tudo de búfalo. Parabéns! Só no Marajó a polícia anda de búfalo. Eu amei essa ideia. Por mim, já tira as motos do Brasil inteiro, troca tudo pro búfalo. Qual o nome dos búfalos daqui? Hoje a gente tem o canário, o baratinha, o minotauro, o minotouro, temos o turista e temos o Ferdinando. Eu sou muito encantado com o povo marajoara. Primeiro porque as pessoas não têm noção que a ocupação dessa ilha aqui tem quase 4 mil anos. E que sempre foi uma civilização avançadíssima, com várias fases. E do nada, lá por volta de 1300, eles desapareceram. Pum! Sumiram misteriosamente antes dos portugueses chegarem. Corta pro fim do século XIX, quando descobriram essas cerâmicas. Aí foi revolução no mundo. Praticamente tudo que se sabe sobre essa civilização vem das cerâmicas marajoaras. Que é mega complexa e das coisas mais lindas do mundo. O senhor tá aposentando? Tô me aposentando. E seu maior parceiro aqui é quem? É Baratinha? Baratinha. E o Baratinha vai aposentar também? Vai embora junto comigo. É mesmo? O senhor vai levar ele pra casa? Vai comigo, aí já vai ficar outro... Que coisa mais fofa, que massa! Eu sei que é feio perguntar o peso dos outros, mas quanto que o Baratinha pesa? O Baratinha hoje tá pesando uma faixa de 900 quilos. 800, 900. Mas é o que ele te fala ou o senhor chegou a pesar? Porque a gente não pode confiar em gol. Não, já pesei. Ele sempre diminui 10% e ele diminui. Já pesamos e já chegou a ter uma tonelada. Uma tonelada? Isso. Ele deve estar com uma tonelada. Se ele tá falando 900, é uma tonelada. Como é que vai pra correr? Experiência, gente. Primeira experiência, né? Entendi. Quanto custa o búfalo? Depende do búfalo. O Baratinha, quanto agora? Hoje o Baratinha não tem preço. No cheque? Não tem preço. Mas é Luciano Huck que tá perguntando. Não é meu salário, não. É Luciano Huck. Quanto? Não. Nada? Nada. Paulo, você precisa conhecer o alemão, mano. É um búfalo que fica parado aí na frente da sorveteria o dia todinho e come sorvete de leite de búfala. Vai lá e dá um sorvete pra ele, mano. Ai, meu Deus. Um búfalo que come sorvete. Não, esse é meu. Ai, não. Eu não vou aguentar de tanta fofura. Eu vou comprar mais um sorvete pra ele e volto já. Mais um não. Quantos ele quiser. Meu Deus, eu vou ser um péssimo pai. Sim ou com certeza? Das três coisas que eu preciso comer no Marajó é búfalo, o queijo marajoara e a terceira coisa que eu fiquei sabendo que vem gente do mundo inteiro pra provar. Qual é a terceira coisa? É o turu que é o viaga marajoara. Esse não tem pronta indicação. Quanto que você tem? Eu tenho seis. Seis? Seis. Então funciona. O que que é o turu? Quando eu vou pescar o turu, como é que eu encontro ele? Uma lava que ele dá até nas embarcações onde tem madeira. Com cupim. Ele é chamado cupim do mar também. Qualquer pedaço de madeira que cai no mar, ele vai e começa a comer dentro da madeira. Isso, vai criando galeria e vai desenvolvendo. Ele chega numa fase adulta até de um metro. E ele acaba com o barco, então? Acaba com o barco. E eu como isso e aí faço 25 filhos? No mínimo. Numa noite só, numa talagada só. No mínimo. Deixa eu ver a cara desse turu, como é que é? Olha aí. O pessoal coloca porque ele é mole. Menino, peraí. Olha aí. Na verdade é um molusco. É como eu falo, chega até um metro. Isso tudo é ele, né? É, limpinho, tá super limpo. Você vê, ó. Não tem cheiro. Turu de água doce, tá perfeito. Gente, eu fui procurar turu na internet e olha essas imagens. Olha que coisa linda, que apetitoso. Esse turu, turu, turu aqui dentro. Desculpa essa piada infame. É que eu não aguentei. Você me mostra como é que... Essa... Eu não sei se eu queria pegar, porque ao pegar eu vou ter uma noção do que... Não, mas esse que é o diferencial aqui, ó. É o diferen... Tá. Que coisa doida. Não é um verme mesmo? É um... É um molusco mesmo, né? Vamos lá. Que coisa... Começou. Tem que colocar aqui, ó. Como que é? Pera aí um minuto. Eu não sei se eu quero ver você comendo, porque eu acho que vai ser uma imagem ruim pra mim. Vai, como é que é? Aqui, ó. E aí você não machiga, não? Meu Jesus, amado. Pai, amado. E aí... Foi. Não sei se eu queria ter visto. Vamos lá. No próximo bloco... Vamos lá. É bom. É bom. É bom. É bom. Foi. Foi. Eu tô emocionado. Mãe, eu comi uma coisa que eu achei que eu não... Não, é muito bom. Hoje o senhor é um dos mestres de carimbó mais respeitados do Pará. Quantas músicas o senhor já compôs? Rapaz, eu não sei. Eu acho que umas 400. O senhor, como quilombola, sabe a história da família do senhor? Sei. Eu fui criado com meus avós. Se meu avô, ele não era marajoara, nem paraense. Ele era maranhense. Ele foi escravo. Ele foi vendido para cá, na Pedra do Viro Piso. O valor dele foi uma garrafa de cachaça e um caixa de banana. O tempo da escravidão está muito próximo, né? Às vezes as pessoas não têm muita noção, acham que isso é uma coisa que foi muito no passado e que não faz muito sentido falar sobre isso mais. Mas o senhor mesmo conviveu com uma pessoa que foi vendida. Isso, isso. Por um caixa de banana e uma garrafa de pílula. Uma garrafa de cachaça. Como é que eu converso com o mestre de carimbó e aí a gente vai ficar só na falação? Não, tem que ouvir cantar. Não, tem que ouvir o senhor cantar, por favor. O que é que eu converso com o mestre de carimbó e aí a gente vai ficar só na falação? e aí a gente vai ficar só na falação? O que é que eu converso com o mestre de carimbó e aí a gente vai ficar só na falação?